Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Postura, Dentinho, postura, Dentinho. Jorge, é sua, cala. Dentinho, postura. Mais um pra cozinhar. Dentinho, levanta, Dentinho. Vamos levantar. Vamos levantar. Ataca, João. Ataca. Traz com a pena. Isso, ataca ele. Continua no pescoço. Tranquilo. Volta 1h30. Respira, respira. Continua no atacando. Continua no atacando. Tá legal, tá legal. Trabalha comigo. Postura aí, postura, Dentinho. Postura aí, Dentinho. Ataca no pescoço, coloca no pescoço. Não deixa agora. Bora, dentro. Bora, Dentinho. Pra passar a guarda. Não escorreça do lado aí, Dentinho. Traz você em ataca. Dentinho, atacado. Postura, Dentinho. Só o pescoço, só o pescoço. Não abre a guarda. Traz ele, ataca o pescoço. Dentinho, incomoda aí na perna dele. Puxa! 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 Bora, João. Falta 40 segundos. Ali. Puxa! 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 Isso, barreira. Feito! Puxa do no sangue! Puxa do no sangue! Não, Feito! Nossa senhora, nossa, deixa... Boa! Aê! 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 Aê, aê! Aê! Aê, aê! Aê, aê! Aê, aê, aê! Boa! Deixa meu filho, galera! Calma, Zemoni! Vê a desculpa, Zemoni! Parabéns! Obrigado!